Na noite da última segunda-feira, um homem acusado de estuprar uma menina de apenas 13 anos se entregou à polícia e confessou de fato que mantinha relações sexuais com a menina. Ele é Daniel dos Reis Schettini. Após prestar depoimentos na delegacia legal, Daniel foi liberado e responderá pelo crime em liberdade, pois não houve flagrante do crime. Mas ao chegar em sua casa no bairro Santa Bernadette, por volta das 9 horas da noite, ele foi linchado pela população revoltada. Nossa equipe, no entanto, procurou a polícia militar que comentou o caso. Justamente as coisas aconteceram da forma que você acabou de narrar aqui pra gente. Populares daquela localidade ligaram pra polícia militar e a polícia militar foi até o endereço, onde foi possível fazer contato com um rapaz de nome Daniel. E lá foi verificado tudo de maneira muito tranquila, onde ele mesmo confessou para os policiais que lá chegaram que ele praticava o crime de moléstia contra a sua enteada de 13 anos. Disse que também fazia isso há mais de dois anos, há mais de um ano e meio, dois anos aproximadamente. Então esse rapaz foi encaminhado pra delegacia, lá foi feito o registro, essa documentação certamente tomará o segmento legal que ela deve tomar, mas ele naquele momento foi liberado. Então a polícia militar voltou pro seu patrulhamento normal, então ele retornando à sua casa, lá chegando, a população, talvez indignada com a situação dele ser um réu confesso, né, entre aspas, e ter sido liberada da delegacia, resolveu fazer justiça com as próprias mãos, né, e veio linchar, alinchar esse cidadão, esse nacional. O Corpo de Bombeiros foi acionado, ele foi recolhido até o hospital Raul Sertã, onde lá recebeu, ou provavelmente deve estar recebendo os tratamentos necessários. E, major, é importante falar, lembrar a população que não se deve fazer justiça com as próprias mãos, pois a polícia já estava fazendo essa, já estava e está fazendo a justiça de maneira correta, né? Com certeza, a polícia militar agiu de maneira ostensiva, preliminarmente, né, ou melhor, diretamente recebeu a comunicação, chegou ao local, agiu, levou até a polícia judiciária. A polícia judiciária vai tomar as medidas dela, provavelmente vai encaminhar esse registro de ocorrência para o Ministério Público, o Ministério Público pode ou não pedir a prisão preventiva, porque ele tem endereço, endereço fixo, ele teve o atenuante de ir de própria vontade até a delegacia e confessar que ele tomou essa atitude errada, que cometeu esse crime. Então, isso que as pessoas devem entender, né, os meios legais existem e estão sendo cumpridos. A polícia militar, a polícia civil, o Ministério Público, o fórum, as várias criminais, enfim, elas estão aí para fazer com que a carta magna, a justiça, a lei, os códigos, né, penais, administrativos, enfim, eles tomem o seu caminho curso normal. Então, a população às vezes fica um pouco indignada, né, não vamos colocar nenhum tipo de questão em relação a isso, mas só que o que deve ser feito legalmente foi feito e, obviamente, continuará sendo feito, tanto pelas polícias, assim como todo o Poder Judiciário. E mediante esse fato que aconteceu com ele próprio, ele pode denunciar alguém, se ele souber de alguém, ele pode prestar queixa contra essa pessoa? É o famoso ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele cometeu um crime, porém, ele reconhecendo as pessoas que efetuaram agressão contra ele, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele também foi, nessa situação, ele foi vítima de linchamento. Então, ele pode acusar alguém e também, posteriormente, uma pessoa responder com uma agressão contra ele? Perfeitamente. Agressão às lesões que ele sofreu, né, que ele está sendo agora medicado no hospital, ele também pode, independente da questão, né, do estupro, da violação do menor incapaz, enfim, dessa situação, houve um outro, uma outra situação, uma outra ocorrência que foi de lesão contra esse cidadão.